Oi meus maravilindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar aí pra vocês um pouquinho aí da cultura sueca né um pouquinho aí dessa digamos que cultura de celebrar o dia de alguns tipos de comida no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como foi que ficou todo aquele processo de decoração do quarto das crianças vocês lembram né que eu tava aí renovando o quarto das crianças e não cheguei a mostrar pra vocês o resultado final mas afinal porque eu não mostrei o resultado final do quarto né que demorou tanto tempo simplesmente porque a gente não tinha terminado até agora vocês viram aí no vídeo passado que eu vou deixar aqui nos cards ou pra vocês assistirem aí que a gente foi na loja pra procurar o papel de parede pra comprar a tinta e a parte da tinta foi ó ok rapidinho rapidinho a gente resolveu o complicado mesmo foi escolher o papel de parede do quarto das crianças do Theo porque não tinha a gente não encontrou em lugar nenhum o papel de parede de super herói né como eu tinha bolado pensado mirabolado ali na decoração que seria do quarto dele na minha cabeça eu não conseguia achar então eu tive que comprar online não demorou muito pra chegar o que demorou foi eu encontrar um lugar até online que tivesse esse papel de parede e já do quarto da Hannah ela não gostou de nenhum daqueles que a gente visitou a gente ainda visitou mais uns três lojas aí que eu não filmei pra vocês porque né é conteúdo demais mais do mesmo né então eu não filmei pra vocês mas a gente visitou algumas lojas aí de papel de parede e ela não gostou de nenhum então compramos online também depois de muito procurar mas enfim dois mil anos depois concluímos essa parte pelo menos a parte do papel de parede e da pintura né tem outras coisinhas que eu quero fazer no quarto deles mas aí vai ser com o tempo né então eu vou mostrando o processo pra vocês porque né se eu não mostrar agora eu vou mostrar quando né porque aí daqui que eu faço os retoques finais que eu quero fazer mas aí são de mobílias então eu já vou mostrar a vocês como foi que ficou todo esse processo e como foi feito né porque eu não mostrei a vocês a gente pintando não mostrei nada disso pra vocês mas isso aí já faz ó pode botar aí produção aí a vozinha do além passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo faz aí algum tempo né não faz tempo não mas a gente pintou logo em seguida que a gente comprou as tintas eu só não postei o vídeo pra vocês desse processo da pintura porque eu não queria soltar assim vídeo separado sabe eu queria fazer lá um combo e soltar tudo de uma vez pra gente já encerrar esse assunto da pintura né eu não queria ficar postando de pouquinho em pouquinho então agora que todos os papéis de parede chegaram e que a gente já fez que por sinal a gente terminou ontem então eu já vou mostrar vocês já todo o processo junto né com a pintura passada que eu não postei mais os papéis de parede pra finalizar e também eu quero aproveitar hoje que hoje não né mas que nessa semana no decorrer da semana aí foi o dia da assembla mas nós vamos comemorar hoje com os meus sogros né não é uma comemoração né a gente vai sentar como os suecos fazem aqui que é se reunir com família, com amigos, com pessoas queridas pra celebrar aí essa data especial né que faz parte da cultura sueca que é comemorar aí o dia dos alimentos de alguns alimentos né que é o caso aí da canela e bula da rocolata e bula e também dessa belezinha aqui que é a assembla olha eu acho que essa daqui é bem famosa algumas pessoas aí pelo menos quem gosta da cultura sueca já ouviu falar na assembla que é aquele pãozinho com creme de castanha e que tem chantilly em cima né então hoje meus sogros vêm pra cá pra gente poder sentar e comemorar esse dia porque o dia da assembla caiu no dia de semana então poucas pessoas se reuniram na semana né então vamos aproveitar agora no final de semana pra tá aí comendo essa belezinha que é a assembla vamos comemorar aí bem a la suecos né do tipo dos suecos pra vocês poderem aí também participar um pouquinho viver um pouquinho da cultura sueca né mas quero deixar claro pra vocês que eu vou fazer só uns takes e uns assim porque meus sogros vão estar presentes e eu não vou claro obviamente que expor os meus sogros até porque a intenção do vídeo de hoje não é exatamente a assembla né eu tô falando da assembla que é pra gente aí ficar aí meio que dentro do roteiro do que tá acontecendo aqui né o vídeo de hoje na verdade é pra mostrar a vocês como ficou a decoração como foi qual foram as ideias que eu tive e se vocês vão gostar e aprovar também aí o meu gosto né o meu paladar eu ia dizer o meu gosto eu vou mostrar agora um pouquinho desse dessa cultura sueca que é a comemoração da assembla já quero dizer a vocês que aqui também se comemora o dia do nome das pessoas sempre todo dia é um nome de uma pessoa diferente e eles levam isso muito a sério aqui inclusive é normal você receber cartão postal aí de algum familiar seu parabenizando pelo seu dia né ou então a pessoa vai lá e liga oi Andréia tudo bem liguei só pra desejar parabéns é feliz dia do seu nome grátis por dinômenos dog Andréia é bem normal é desse jeito que acontece tá bom e na rua também se um vizinho seu e tudo ou alguma outra pessoa vai lhe parabenizar vai dizer que aqui parabéns é grátis grátis por dinômenos dog e hoje é o dia do nome torgni ou torquela então é esse dia do nome viu quem tiver esse nome aí que é bem peculiar é difícil alguém ter mas grátis por dinômenos dog e agora sem mais deixa o like curte comenta compartilha aí se não não mostra o resto do vídeo não tô brincando né mas faz isso aí colega que ajuda muito aí ao youtube tentar empurrar nossos vídeos aí pra um pra outro que é difícil viu gente é um pinguinho de areia aí no meio de uma multidão então quase a gente não é visto então não esqueça de fazer isso que pra nós isso é muito importante mas sim eu tava dizendo o que mesmo agora que eu não sei curte comenta compartilha eu já falei né agora vou mostrar vocês aí como vai ser esse dia da semela né que eu tô gravando a introdução desse vídeo antes de acontecer né então vamos aí o vídeo da semela e logo depois do vídeo da semela eu vou colocar o compilado aí pra vocês do que aconteceu afinal nesse tempo de decoração o que fizemos como foi como ficou o resultado final disso tudo então roda aí aqui pessoal essa daqui a famosa semela a gente já compra ela no supermercado ou na condutoria padaria você compra ele desse jeito assim na caixinha vem dois aqui pessoal eu arrumei a mesa desse jeito eu arrumei assim olha como tá com a cara boa bem simples gente eu não gosto de colocar toalha na mesa nem nada isso aqui foi minha sogra que trouxe é um biscoitinho com creme de vanila dentro vanila é baunilha agora a gente vai comer óbvio que eu não vou filmar pra vocês né porque como vocês sabem eu não posso invadir a privacidade dos meus sogros e se eu pedisse a eles eles até deixavam mas eu não quero ser inconveniente então fiquem aí com o takezinho desse momento especial e nos vídeos anteriores eu mostrei a vocês que a gente tava escolhendo aí cores em uma cartela onde a gente ia pintar as paredes do quarto das crianças que até então permaneciam brancas igualzinho quando a gente entrou aqui nessa casa também tínhamos que escolher papel de parede pra colocar no quarto da Hannah porque do Theo como ele queria de super herói não tinha então fizemos todo esse trabalho de procurar papéis de paredes pra Hannah o do Theo a gente já sabia que teria que ser online por enquanto pessoal a gente tá assim ó eu tirei tudo do canto arranquei a prateleira que tinha ali ó isso aí é porque eu vou tirar tudo viu tirei essa prateleira ali e afastei a casinha dela que eu já tinha trazido pro quarto dela porque aí a gente vai passar fazer uma limpeza na parede que é pra passar pra pintar né as prateleiras que eu tirei ó aqui a parte da prateleira aí a parte do escritório dela é essa daqui ó Hannah você podia vir um pouquinho pra cá e Theo só pra pra mim poder filmar toda ó essa é a parte do escritório dela que eu quero mudar eu quero pintar ou botar um papel de parede de outra cor assim ó o do Theo vai ser de super herói fazendo o do Theo também eu tinha até pensado em de repente tirar essa essa prateleira de livro daí não sei quando o meu marido tirar pra botar o papel de parede aí eu decidi se ela volta pra ir ou não tinha pensado em colocar só uma tela daquelas assim que tem as coisinhas de pendurar era isso que eu tinha pensado em colocar essa prateleira em outro canto o problema é só um essa prateleira essa prateleira aqui ó ela é muito longa pra mim colocar em qualquer outro canto e aí a gente tava pensando em eu tinha pensado em pôr o papel de parede nessa parede aqui ó e o resto das paredes pintar e nesse daqui também e aí e aí Aqui, pessoal, o quarto do Teozinho. Eu vou ter que agora retirar essas prateleiras lá. Vou ter que tirar esses quadros daqui. E vou ver o que eu vou fazer com esse espaço aqui, que eu tenho que afastar da parede pra poder pintar as paredes. Aqui, olha, que a Hanna fez pra ele o desenho. Vou retirar essas coisas. Eu sempre gostei da Casa Branca, mas agora deu um zique-zique, assim, aquela coisa da mudança, sabe? E eu vou querer mudar agora. Não sei o que eu vou fazer ainda aqui. Como é que estamos aqui na obra, olha só. Botamos a luz, forramos o chão todinho, ó. Mas olha que bonito, não sei se dá pra fazer isso. Tem noção aí do rosa, é um rosinha queimado, ó. Ficou lindo. Essa parede aqui, que é o escritório dela, eu pretendo pintar de outra cor. E aqui a gente vai pôr um papel de parede nessa daqui. É porque não dá pra não pegar tudo pra vocês terem uma noção. Amanhã eu mostro pra vocês mais cedo, que aí dá pra ver melhor. Mas sem condições, né, dela dormir aqui hoje. E amanhã é o do Theo. Dia seguinte, pessoal, e a obra tá todo vapor aqui, a reforma. Aqui já pintamos as paredes das laterais, né? E eles vão pintar agora a parte do escritório. É um amarelo, gente, muito lindo, muito... É um amarelo queimado, assim, é um amarelo... Eu não sei se vai dar pra vocês verem pela câmera a cor direitinho. Não é um amarelo ovo, sabe? Gema de ovo, nem... É um amarelinho queimado, assim. Lindo. Eu não sabia que esse amarelo com rosa ia ficar tão lindo. E é claro, né, que eles estão ansiosos, esperando, porque vão pintar com o pai. É, esse amarelo é lindo mesmo. Olha que coisa linda. Eles estão esperando, porque eles vão ajudar a pintar também esse espaço. Esse outro... Essa parte da lateral, gente, eles ajudaram a pintar. É que eu não pude filmar. E a barra vai para a lenteia. E a barra vai para a lenteia. Já a Rana deixou você pintar um pedacinho, meu filho. Vamos ver a bagunça, né, gente? Dá um palce para a Rana, só um segundinho, filho. Só um segundo, ela está precisando. Filho, não tem nada para você sentar. E aí, eu tô par... E aí, eu tô parado. Tchau, tchau. E os pintor ainda estão por aqui. Aqui, olha, já está terminando. A parte de cima está toda pintada já. A demora maior é porque eles querem participar, né? E aí a gente precisa deixar eles ajudar também a se sentir útil, né? E o Theozinho, gente, está aqui, mas ele ajudou a pintar outra parede, viu? É por isso que ele está aqui esperando a vez dele outra vez. Porque ele pintou aquela parede rosa lá e ele ajudou a pintar. Como o espaço aqui é pequeno, nessa parte do amarelo, e tem mais detalhes, a gente preferiu deixar a Hannah ficar com essa parte. Papai, por favor, ele levanta suas lâmpadas. Ó, pessoal, faz um tempinho que a gente já pintou lá. Ah, eu não demorei para terminar de filmar para vocês só por um único motivo. Por conta disso aqui, ó, que a gente comprou papel de parede pela internet porque não tinha nenhum papel de parede do agrado dela. É esse papel de parede aqui, ó. Foi o que a gente escolheu para o quarto dela, junto com ela, que era o que mais combinava com ela, né? A gente sentou com ela e a gente procurou um papel de parede juntos que ela gostasse. E foi difícil achar um que ela gostasse, viu? Sempre ela gostava de um. Aí quando a gente estava botando no carrinho, aí ela... Ah, não sei se é bem esse que eu gostei. Aí lá e vai procurar. E isso demanda tempo, né? Então é um rolo assim, ó, bem grande, que dá para todo. E a gente comprou pela internet. Nenhum daqueles da loja que a gente foi, a gente deu três viagens em lojas diferentes e perda de tempo, porque ela não gostou de nada. Ela gostou, escolhia um. Quando a gente estava saindo na porta, ela dizia assim... Ah, mamãe, eu acho que eu não gostei desse papel de parede. Aí lá e vai, né, gente? Paciência. O lugar que a gente comprou foi esse aqui, ó. Foi online e veio super rapidinho. Demorou três dias para chegar. E adivinha o que chegou hoje também? O do Tel. Agora vai, né? Rampou o rodapé, macho? Ó. Sei que solta esse... Isso é bonito. Paciência. Fica mais ou não? Fala, Sabele. Hum. Fica mais ou não? Fica só. Preparação, né? Fica mais ou não? Fica mais ou não? Pronto? Esse vídeo é de homem. Trabalho aqui. Trabalho lá para o Alexandrinho. Trabalho aqui. Trabalho para o ossinho. Trabalho... Não tem frente, não. Trabalho aqui, ó. Trabalho aqui, ó. Só boca ali, ó. Pidala. Esse passa só nas pontas, né, meu bem? O que é isso? Spike. Spike. Ele tá tentando reparar ali, pessoal, mas não é nem muito importante não, porque ali é a parte que vai o rodapé e também vai o papel de parede, né? Ele vai só preparar para receber a cola. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse é o quarto da Hanna. Vou pegar mais de longe pra vocês verem. Não tá terminado ainda tudo. A parte de pintura tá ok. Mas eu quero colocar aqui uma mesinha de cabeceira ainda. E naquele espaço ali vai duas prateleiras lá. E no meio um espelho daqueles de luz. Assim, ó. Plim! Por quê? Porque não deu tempo furar. E não tinha o espelho de luz aqui na minha cidade. Já tinha acabado quando eu fui comprar. Então, fica faltando esse detalhe pra terminar. Porque aqui tem as coisinhas de maquiagem dela e de cabelo. Aqui, ó. Aqui tem as coisinhas de maquiagem e de cabelo. Por isso eu quero fazer esse espaçozinho assim, do jeito que eu tô falando pra vocês. Com o espelho de luz e as prateleiras em cima. Aqui, eu deixei o espaço dela de desenho. E eu escolhi outra cor diferente. Esse amarelo, que é um amarelo bem queimadinho. Não é um amarelo amarelo. É um amarelo queimadinho. E aqui, esse rosa também queimadinho. Aqui, nesse espaço, ainda tá faltando que eu vou colocar uma grade daquelas gradezinhas de pôr foto. E comprei uns mini pregadorzinhos pra ela pendurar as fotos dela. Que eu vou imprimir foto... Essas quadradinhas, sabe? De polaroid. Pra ela pôr lá naquele espaço da família dela, dos amigos. Do que ela quiser, né? Pôr lá naquele espaço ali, ó. Então, ficou assim o espaço de pintura. Não reparem, gente, porque eu não arrumei nada. Ali é a prateleira daqui, que eu falei pra vocês. Eu não arrumei nada, não. Porque tá a realidade, como é, né? Do dia a dia. Aquele quadro ali, eu vou tirar dali depois. Mas, por enquanto, tá aí. Que é quando ela era bebezinha. Tem a coisinha que tava no pé dela, no meu braço. Tem pouco antes dela nascer. Quando ela nasceu lá, ó. Pesando ela. Aqui. Papai com ela. Primeiro dia de vida dela. Algumas coisinhas que ela ganhou. Isso aqui ela ganhou da prima do Bion. Aqui ela ganhou da avó dela. Então, tem coisinhas importantes pra ela. Isso aqui ela ganhou do vô. Do meu pai, que fez pra ela. Quando fomos ao Brasil. Quando ela era bebê. Então, o quartinho dela ficou assim por enquanto. Mais importante, a mudança na pintura. Pra vocês verem. Bem-vindos ao quarto do Téo. O do Téo ficou assim, ó. O papel de parede de revista. Eu coloquei lá. Porque se ficasse numa parede toda. Ia ficar muito poluição visual. Mas eu acho esse papel de parede o máximo. Eu acho esse papel de parede tudo. Então, não sei se dá pra vocês verem também. Pintamos. A cor é um azulzinho queimadinho. Assim. Não é escuro. Mas não é aquele azul bebê. É um azul meio acinzentado. É um azul queimadinho. E aí, coloquei essas coisinhas dele ali. Né? Aqui eu vou colocar um adesivo. Que não chegou ainda. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Né? Porque senão eu não mostro. Coloquei a escrivaniazinha dele ali. Coloquei um adesivo lá. Que era pequeno. Eu comprei na intenção de botar nessa outra parede. Nessa parede aqui, ó. Mas o meu pensamento é que ele era enorme. E como ele era pequenininho assim. Eu resolvi deixar aí. Aí aqui a bancada onde ele brinca de Lego. Os brinquedinhos dele. Coloquei tudo aí. E aqui as revistas dele. Que eu comprei no Brasil. De super heróis. Isso aqui ele ganhou do ti dele no Brasil. Esses bonequinhos ele ganhou do ti dele. Que são os bonequinhos, ó. Super antigo, pessoal, ó. Não é fácil encontrar por aí esses bonequinhos. E as revistinhas, né? Que também são revistinhas de coleção. Os bonecos dele. Que ele sempre, ele brinca. E ele depois, quando ele termina de brincar. Ele traz e guarda aqui. Não preciso falar mais nada. Ele que organiza. Aí a organização dele mesmo. Isso aqui que eu fiz. E que eu pretendo fazer outro. Pra colocar aqui do Batman. Ó. Só que eu tenho que comprar madeira. Ou conseguir uma madeira. Pra poder fazer. E aqui. Eu vou tirar esse quadro aqui futuramente. E vou colocar uma foto dele. Vestido de super homem. Que tem do aniversário dele. E o símbolo do Batman ali. Isso aqui é do pai dele. Os brinquedos antigos do pai dele. Que ele nem brinca com esses brinquedos. É só de decoração. Quem lembra aí dos bonequinhos de chumbo, ó? Lembra dos bonequinhos de chumbo? Meu marido que fez com o pai dele. Esses daí. Os carrinhos que vira robô. Os Playmobilzinhos. É o novo. É o novo os Playmobil. Pois é. É do pai dele. Né? Então, como vocês podem ver. Não tá 100% terminado, né? Mas. Como o importante era. A mudança das paredes. E o papel de parede. Então, tá aí. A mudança ficou assim, ó. Tchau. Tchau. Antes de ver. Es towers do DLC ao recycle mundo. Es arrancou. Tchau. 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 Tchau.